Sexta-feira, primeiro dia do mês, primeira sexta-feira do mês Estamos aqui mais um dia, nessa sexta-feira agora às seis horas e quarenta e um minuto Pode comprovar, olha a praça aqui, Padre Bento aqui no Brás vazia também Aqui o Chove Porto, Brás do Santos tranquila A praça na esquerda, poucos vendedores, poucos compradores Entramos aqui na rua Barão de Ladário Temperatura hoje, vinte e três graus, hoje primeiro de março É, vamos enfrentar o março, né? Enfrentamos janeiro, superamos, enfrentamos fevereiro, superamos Que venha março, que venha o mês de março, hoje é a primeira sexta-feira desse mês Né? Primeiro dia Bora começar, bora trilhar mais essa, esse terceiro mês desse ano, dois mil e vinte e quatro Aqui estamos na Barão de Ladário com a rua, com a João Teodoro A direita vai lá pro Bom Retiro, Luz A vinte é na dente, da esquerda vem lá da praça da República Coreia, da Maria Maculina Um bom dia a todos, bora trabalhar Tchau 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 Tchau